Comentário Pergunta Uma pessoa com mais massa corporal Em algumas partes do corpo É difícil achar as marmas Por exemplo, abdômen, peito, alguma coisa assim A resposta é sim Pessoas de constituição mais vata Você, às vezes, não encosta no marma Ela já sente Pessoas de constituição mais capa, muitas vezes, você tem que Dar uma apertada mais forte Então Quanto mais estrutura a pessoa tem Mais tem a chance desse marma ficar escondido Não só mais profundo Mas também mais Menos acessível Em um certo sentido Porque ele pode ficar envelopado Por mais tecido Ele é um ponto de junção de tecido Se tem um excesso de outros tecidos Ali encobrindo ele Você tem que permitir que a sua energia Chegue até lá Ok? Bom Vamos lá Continuando O mansadato O mansadato Que é o tecido muscular A princípio Todos os marmas atuam no mansadato Porque todos os marmas Estão relacionados ao tecido muscular Se não são todos Se não são todos É 99,9% deles Certo? Então É difícil você dizer assim Quais são os marmas para o mansadato Eu escolhi alguns Eu escolhi alguns Baseado na ideia de que Eles normalmente ajudam com tensões musculares Em grandes áreas Ok? Mas isso é extremamente arbitrário Porque eu poderia ter usado qualquer outro critério Mas assim Os mais musculares mesmo Dificilmente apareciam em outros setores Então eu peguei esses Que tratam com pontos de tensões musculares clássicas Da gente Certo? Posso falar sobre eles? Rapidinho Ah, o nome da arte marcial é Capola? Não, é Calari Paiate Ah, tá Calari Paiate Bom Esse primeiro Ele pode ser visto O Capola Madia Como região Onde mais ou menos A sua arcada dentária Meio que Está aqui no meio da bochecha Tem a linha Da boca Até a orelha Não tem? A linha dos dentes Aqui, olha Ok? No meio dessa linha Se você apertar Você vai encontrar um ponto mais sensível Aí Aí Certo? Isso é muito bom para as tensões Nessa região do rosto Olha, a pessoa que fica muito Com o rosto travado A peça daqui Para as vezes Eu não começo Com o rosto um pouco Mas Porquinho Certo? Esse daqui Em massagem facial É muito bom Tem um outro também Que eu não anotei aqui Mas ele é bom para esse também Que é entre O maxilar e a mandíbula Você pega para a pessoa Abrir assim E esse espaço Que abre Entre um e outro É o marmo Tá? Aí Toda essa linha Aqui do lábio Para a bocheira Para essa região Do maxilar Ele vai ser sensível Principalmente esse No meio do caminho Mais ou menos No meio dessa linha Ok? Depois Manta Então olha só O que a gente tinha visto antes Que era o shira Manta Era mais ou menos Por aqui Todo mundo lembra desse? Esse a gente falou Quando a gente está falando Do suíno Agora Aqui Embaixo Mais ou menos Na região das amígdalas A gente tem um outro marmo Nessa região Do Mas Ó Aqui está o shira Manta Tá? Era mais ou menos Nessa região da garganta Esse outro Ele é mais próximo Das amígdalas Aqui dentro Sente o ponto sensível aí? Tem essa A caridade assim Ela faz Meio que um gancho Um pouquinho mais Por sempre Tá? Esse daí é o Manta Que está relacionado A garganta Esse daí É muito bom Para Esses travados Assim mais Dessa região Desse enrejecimento Daqui Certo? A pessoa aqui Fica muito travada Assim Maxilar Travado Esse daqui Travado Queixo Travado Aquela pessoa Que é assim É meio Para baixo Assim do osso? Ela é Mais próximo Da amígdala Depois de trás Da amígdala É, mas é logo Baixo Assim do Você tem que pressionar Ela um pouco Para cima Devagar Até você chegar Nesse ponto sensível Não é tão superficial Assim O próximo É o Bruhát O Bruhát Esse eu não sei Se todo mundo Vai conseguir alcançar Mas ele é Na parte final Da Escapula Tá? Eu acho que Via de regra Vai ser mais fácil Alcançar com a mão Meio que para cima Aqui por trás Do que querendo Porque Para você chegar Até o final Da escápula Com a mão ainda Aqui na asa É sacrada Isso No final dela Na quina Na curvinha Na curvinha Aqui está a coluna Aqui está A escápula Ok? Ele está aqui Certo? Esse ainda É o que dá Para encostar Tem um outro Mais para o meio Da escápula Que eu acho Que seria muito difícil Encostar Mas esse daqui Eu acho Que todo mundo Não consegue Se encontrar com ele Não consegue? Esse é muito bom Para a tensão Nessa parte Do meio das costas A pessoa que fica Com as costas Muito travadas Fica com o teu peso Ali em cima Da pessoa Ou você mesmo Põe a tua mão Assim E encosta Deixa peso Atuar sobre essa região Porque isso relaxa Bastante as costas Sentiu? Sentiu? É onde o Sandro É coisado Ou mais para cima O Sandro é O Sandro é Mais para cima Eu não entendi Eu não entendi a pergunta Que eu mais uso Em nossa terapia Para... Você vai deixando a tua mão pesar E... Eu não sei o que é o trapézio O trapézio é essa musculatura Que fica tensa E é melhor você vai pegar cruzado nele Tá? No meio do trapézio Tem um ponto Que é mais Possível de você apertar E ir desligando Essas tensões Achou? Certo? Esse é um dos que eu mais uso No dia a dia Todo mundo Quando vai fazer massagem Faz assim também Nas costas dos outros É nesse pontinho De todo mundo Faz massagem São vários pontos Mas... Qualquer ponto Que estiver muito tensionado E você fizer algum grau De pressão ali Consciente Vai ter uma tendência A relaxar Ouro do Ascanda Fomos? O próximo É o Uro Puro É no Deixa eu achar aí Esse ponto daqui A musculatura Da buchicha da bone Da buchicha da bone Meio que é onde O seu osso da perna Encontra a bacia Fema Esse é um ponto Que normalmente Não é o ciático É mais pra fora Do que o ciático Ele é Na borda externa Onde assim Tem osso, 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 osso Parou de ter osso É logo ali Tem molinho Isso Logo no primeiro molinho Que você encontra Depois do osso Ok? Achou ele? O que é mais lateral? Por que é bom isso? Não é vindo das costas não É vindo Do lado Do duro Tá? Duro, 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 duro Do lado Isso Ele é Bem no iniciozinho Da parte mole Ok? Tudo bem? Certo? Esse daqui É muito bom Pra pessoa que fica Muito tempo sentada Pessoa que tá dirigindo Muito tempo Principalmente pra Viagem Quando for viajar Esse daqui É um espetáculo Porque mesmo no avião Você consegue apertar Isso daqui Isso volta a circulação De plano pras pernas Relaxa a musculatura Isso é muito bom Mesmo sentado Você consegue Mesmo que você esteja Sentado num cachotinho Aqui você consegue apertar É o ponto de ligação Do que? Da bacia com Na verdade É você Internamente É mais ou menos Onde o fêmur Se conecta Do cotório assim Tá? Mas o legal desse ponto É que mesmo você sentado Você consegue apertar assim No avião Você consegue Em qualquer lugar Você consegue apertar isso Isso relaxa bastante Cria muito espaço Na sua bacia Tchau Música Legenda Adriana Zanotto